Está a filmar? Está a filmar? Parabéns! Viemos comer. Viemos para o par com a cadela, mas ela está a atacar outro cão. Está a filmar? Está sempre a filmar. Olá! Take 2! Muitos parabéns! Tenho muita pena. Está a filmar quando quiseres? Está? Está? Ok. Não é para os cais para a frente. Ah, ok. Já está? Está a filmar, sim. Está a molhar o caramba. Ela está bem, não se preocupe. Mostrou-lhe uma engraçada. Está? Está. Ah, ok. Olá! Parabéns! Cota! Olha, tenho muita pena não estar aí hoje. Mas... Gostava mesmo muito. E andei a ver assim toda a hipótese de ir-me esconder. Por isso... Espero que tenhas tido um bom dia. Que tenhas uma boa surpresa. E... Um beijinho muito grande à Mafalda. Para ela ter organizado tudo. E desculpa, outra vez não ir. Mas gostava. Pronto, olhe. Ao menos fiz um vídeo. Viemos para o parque. Estamos aqui a ralhar com a cadela, com a na ladrada toda a gente. Mas pronto. Olha, gosto muito de ti. Espero que faças mais 30 e que vai mais 30 daqui a uns 30. Dejamos outra vez juntos. Desta vez na mesma festa. E... Pronto. É isso. Um bom ano. Um beijinho. Tchau. Estou de cagada, né? Vá. Dá-nos parabéns ao Cacheirinho. Parabéns Cacheirinho. Vá. Um, dois... Dizes parabéns Cacheirinho, mas um bocadinho depois de eu dizer. Vá. Estás a pensar as cordas? Sim. Vá. Queres a cozinhar as cordas? Dá-vos parabéns ao Cacheirinho. Parabéns Cacheirinho. Mia, dá-vos parabéns ao Cacheirinho. Dá? Ó Mia. Olha. Dá-vos parabéns ao Cacheirinho. Whatever. Até a Mia... Faz isso várias vezes. Até a Mia está feliz com o teu aniversário, Cacheirinho. Até a Mília... Amília. Falei isso outra vez. Estás a favor. Até a Mia está feliz com o teu aniversário, Cacheirinho. Para... Cacheirinho faz anos. 이에ira-heus, nya, nya, zina, zina... Cacheirinho faz anos. Uää! Tinta anos! Tchau, tchau.